Dá licença! Peraí, senhor, peraí, peraí, peraí. Dá licença. Vamos organizar, calma, calma. Pô, velho, aqui é a parecida junto com o Sumaré, Renascença, Cachoeirinha, Nova Cachoeirinha. Dá licença. Fala, rapaziada do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Hoje estou aqui no Bom Jesus, inauguração da Adega do Jacaré. Essa adega que promete, a adega que abastece. Todos os alcoólatras de BH do mundo. Podia falar isso aí? Podia, né? Podia não? Mas agora já falei. Se inscreve no canal, ativa as notificações porque começa hoje mais um vídeo. Começou a chover agora. Hoje tem show do Te Querer, fazendo o Melhor do Pagode. E nos intervalos, quem está nos intervalos? DJ. DJ nos intervalos. É isso, se inscreve, começa agora. Tamo junto. Faz o quê? Nada. Nada. Vamos solteiro, não estamos? Como é que é? Solteira. Procura? Não. A procura? Com certeza. Vamos agora arrumar um boy para você. Olha naquela lente e fala lá o tipo de boy que você quer. Achei de ex aqui, gente. Achei de ex. Achei de ex. Quer voltar com algum deles? Eu trago. Não. Quer algum deles de volta? Qual é que você quer, então? Fala aí as características do boy. Nenhum. Ó, gente, seja feliz, tá? Bebe gelinho no copo, ó. Coração está gelado, tá? Bebe, porque a melhor coisa do mundo sem sais é beber, mais nada. Top bacana. Vamos falar com os caras aqui da bebida colorida, né? É, oi. Daqui é naiva. Daqui é modelo, curtir pela ordem. É isso, né? É, eu tô com jogador aí, caro. É jogador, jogador? Jogador, jogador caro. O importante da vida é curtir, parceiro. Não importa aonde, o lugar. O negócio é curtir. É, oi. Você não sabe o dia de amanhã, não, pai. Joga onde, joga onde? Joga lá em casa. Joga lá em casa? Joga logo joga na casa dele. Ah, desse jeito agora rola só lá em casa, só. Ah, vocês dois vão pra casa juntos, é isso? Vai, mas é misericórdia. Eu não sei. Vocês vão pra casa juntos? Ele já foi jogador de base caro. Tá, peraí. Você falou que ele joga lá em casa. É, oi. Agora representa. Vocês vão junto pra casa aí? Não tô entendendo. Cada um com a sua mulher, meu filho. Então manda aí um beijo pra alguém, sei lá, faz o que. Vou mandar um beijo pra minha esposa maravilhosa, meus filhos, meus dez cachorros. E é isso aí. Tá fazendo a dancinha do amor, é isso? É, a dancinha do amor, porque ela morando ali, ó. Faz a dancinha do amor, vai. Só sei que eu se te amo. Eu te amo, pretinha. Gostosa. Agora sim, vou falar com ela que você tá dando close, né? Sempre. E os caras ficam como aí? Ficam de olho? Babando. E você não dá bola pra nenhum deles? Só fubá. O que é? Só fubá, como assim? Ó, me fez. Mas não tem ninguém aqui que você pegaria? Como não? Não, só fubá. Vim só beber e enchar a cara e mesmo ir embora pra casa. Eu acho que você tá muito exigente. Tô nada, não é questão de exigência não. É o quê? É Dubai. Ah, não pega Dubai, né? Não. Eu, no caso, não moro aqui, não. Me investe em mim, aposta tudo em mim. Diretamente do bairro Aparecida, vou falar com o homem mais charmoso do rolê. Ó, boa no... Bom dia ou boa noite? Boa noite ou bom dia? Beleza, gente. Não, faz pose de homem charmoso, vai. Hulk! Gente, aqui tá muito gostoso. Pela inauguração, tá top demais. Pela o quê? Inauguração. Boa, boa. Tá top demais. Tô gostando demais da minha família, meus amigos, minha esposa. E eu tenho uma coisa pra falar aqui, ó. Por favor. Não posso perder tempo, não. A minha vida é curta. Curta por quê? Você tá morrendo? Você tá morrendo? Vem cá, vem cá. Positividade eu posso. Sim, ué. Positividade? Repete essa frase aí, vai. Eu posso pra caralho, tá gavando? Eu posso. Gostei do óculos aí. Como é que a galera te conhece aqui no Bom... Aqui é o bairro Bom Jesus, né? Não. Aqui é... Aqui é o quê? Você nem tá sabendo aqui. Deixa eu, deixa eu. Dá licença. Pera aí, senhor. Pera aí, pera aí. Dá licença. Vamos organizar, calma. Calma, calma. Pô, velho, aqui é a Palicida junto com o Sumaré, Renascença, Cachoeirinha, Nova Cachoeirinha. Pela licença. Deixa eu te entrevistar. Você! Aqui. 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 Análise. É, senhor. Vai lá no vídeo. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Cora 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 aí. Top! Bacana, não é? Esse é o bordão do homem Deixa eu falar, top O que é o bordão? Top! Bacana! Você tem até fã-clube, cara É? Bombom, né, gente? A tega do jacaré A tega do jacaré A tega do jacaré é marável É o quê? Marável Essa eu não sabia, marável, né? Marável Maravilha Marável de maravilha Maravilha Por acaso é Mayara e Maraíza? Não tem nada a ver Não, é a tega do jacaré E vocês são quem? Qual o seu nome? Fala Marlene Marável de Marlene E o meu é Ludmilla Não, mentira Aquela Ludmilla? Ela Você é MC mesmo? Sou MC Você é MC? Sério Dá uma palhinha só pra eu te ver se é isso mesmo Não, peraí, vem cá Não é MC Ludmilla Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia O fã do sol na praia O fã do sol na beira Chega, chega Peraí, essa música é sua? Ela é só dançarina ou o que é? Minha tia É só tia, ela vai no show? Eu não frago Canta só um pedacinho, vai Tô bêbida, qual irmão? Alcione, Alcione Meu menino vadio Boa galera, tenho a agradecer a todos que compareceram aqui na nossa inauguração A todos que compareceram na pré-inauguração aqui na rua Leopoldino de Oliveira, no bairro Aparecida A gente agradece demais, segue o nosso arroba aí, vai estar logo abaixo, adega do jacaré BH, agradecemos a todos de coração Nós, adega do jacaré, agradecemos a todos a presença de vocês E é isso gente, obrigada, segue no Instagram, qualquer dúvida chama a gente no WhatsApp e é isso, valeu pessoal, obrigada